Sejam todos muito bem-vindos, tanto aqueles que estão aqui presencialmente, quanto os que estão virtualmente. Meu nome é Juliana, eu sou presidente da Comissão de Ética desse Ministério da Defesa e também são membros, estão aqui presentes, a doutora Karine, da Conjura, a professora doutora Cintiene, da ESDE, o Daniel do Deprode e o comandante Adalto, que é o nosso secretário executivo do DEORG. E também registro aqui a presença do nosso consultor jurídico substituto, que pela importância do tema veio nos prestigiar neste dia. Eu vou ser breve na minha fala, até para resguardar o tempo das nossas palestrantes, mas eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer inicialmente os membros da Seconsode, do DETIC e dessa Comissão de Ética que se empenharam para a realização desse evento. Agradeço em especial ao Daniel, que desde o início vem se empenhando na formatação desse evento. Gostaria de agradecer as nossas palestrantes, que é a doutora Larissa, que está aqui do meu lado, e a doutora Dalva, que vai fazer a nossa palestra virtualmente, que tão prontamente atenderam ao nosso convite para falar de um tema tão importante e tão caro para todos nós. Queria dizer, doutora Larissa e doutora Dalva, que para mim é uma honra dividir a bancada e a tela com pessoas tão estudiosas dos valores éticos e humanistas, valores estes que devem permear todos os segmentos da sociedade. Gostaria de agradecer principalmente a todos os senhores que nos ouvem, tanto hoje quanto no futuro, na modalidade gravada, e que dispuseram de seus tempos e aceitaram o convite para que pudéssemos conversar sobre assédio moral e assédio sexual. Desde o ano passado, nós da Comissão de Ética, dentro da nossa competência institucional de informar, gostaríamos de falar sobre esse tema de agora, assédio. Entretanto, no ano anterior, julgamos conveniente que seria interessante começar do início. Então, a nossa primeira palestra foi feita sobre ética como um todo, mas finalmente chegou um momento que a gente aguardava para avançar no debate e falarmos sobre assédio. Por mais que quiséssemos que o nosso encontro fosse pelo menos esse ano presencial, acabamos por considerar que esse modelo de webinar, além de mais seguro, propiciaria um maior alcance da nossa conversa e que não receberia limitações nem pela distância do órgão, nem pelo espaço físico do auditório. Esperamos que esse nosso segundo encontro sobre ética possa provocar nos senhores reflexões sobre o comportamento ético e esclarecer sobre o que consiste o assédio moral e o assédio sexual. A ética permeia a conduta dos agentes públicos em todos os espectros de sua atuação, desde o atendimento de um telefonema, até nas mais altas deliberações sobre engajamento de alvos em conflitos armados, que justamente, em decorrência de uma conduta ética, pondera meios e métodos na busca de objetivo militar. Por isso, ela, a ética é tão importante para todos nós. E é em decorrência dela que todo trabalhador, seja servidor público, seja terceirizado, seja militar, seja da iniciativa privada, tem o direito de atuar em um ambiente que preserva a dignidade humana, livre de assédio de toda sorte. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, queria informar que caso os senhores precisem se ausentar, é possível retornar à sala, porque a sala fica aberta o tempo todo. E a nossa palestra deve durar mais ou menos uns 50 minutos. E as perguntas podem ser feitas via chat, que são umas três bolinhas que tem em cima, ou do celular ou da tela. A professora doutora Cintiene vai selecionar as perguntas junto com a doutora Karine, e a gente vai pedir tanto para a doutora Dalva quanto para a doutora Larissa responderem para a gente no final. E por fim, agora por fim mesmo, eu vou só ler o currículo das nossas palestrantes e eu passo a palavra para a Dalva primeiro, que vai falar sobre o assédio moral, e depois para a doutora Larissa para falar sobre o assédio sexual. Então vamos lá. Dalva Maria Souza Moura, é servidora do Senado Federal. Nos últimos anos, coordenou o cometer permanente para a promoção de igualdade de gênero e raça no Senado, onde ainda hoje atua como membro permanente, e permaneceu também como membro do grupo de trabalho sob raça daquele órgão. Atualmente faz parte da equipe da coordenação de atenção à saúde do servidor do Senado Federal. É assistente social, especialista em gestão e marketing, e em administração pela UNB e mestre em ciência política. Doutora Larissa Soares Neves, possui formação acadêmica no Centro Universitário do Distrito Federal e tem experiência na área do direito com ênfase em direito penal e processual penal. Possui pós-graduação em direito penal e atualmente ocupa o cargo de delegado de polícia do Distrito Federal, ministra cursos preparatórios para concursos e palestras na área de legislação penal e processo penal. Então, eu passo a palavra à doutora Adalva. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite, mais uma vez, poder atender ao Ministério e também cumprimentar a mesa na pessoa da Juliana, da doutora Karina, Daniel, comandante Adalto, a doutora Larissa, a doutora Cetiene, teve uma outra pessoa que eu não consegui gravar o nome, mas muito obrigada por vocês também estarem aí. E para a gente tentar, então, conversar um pouco, porque eu acho que aqui a gente deve ser uma conversa que a gente vai ter sobre esses dois assuntos que são muito marcantes para a gente dentro do trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui uma tela para que a gente siga um roteiro. porque sofrer assédio moral dentro da empresa é uma situação muito delicada. E eu acho que, antes de tudo, não estou conseguindo carregar, porque, antes de tudo, eu acho que a gente deve conhecer, reconhecer as situações para que a gente saiba exatamente o que a gente está passando. Obrigada. Estão me ouvindo e vendo? Olá? Olá, não estou ouvindo vocês. Agora sim, Dalva. Agora a tela apareceu. Ah, está ótimo. Então, está bom. Então, assim, eu estava falando para a gente reconhecer, então, como se dá isso, né? A gente sabe que qualquer conduta abusiva, seja ela por gestos, palavras, comportamentos, atitudes, que um agente, por sua repetição, e é importante que a gente observe, porque depois a gente vai falar sobre atos de gestão, onde não se dá exatamente o assédio moral. Então, é importante que a gente observe que é por repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa. Sempre que existir o objetivo de inferiorizar, isolar, constranger, humilhar, perseguir, causando um dano físico ou psicológico no empregado, no colaborador, existe grande possibilidade de se caracterizar um assédio moral. Então, são atos cruéis, perversos, desumanos, que a gente chama de uma forma repetitiva e prolongada. Então, são caracterizadas por atitudes violentas, humilhantes e sem ética nas relações de trabalho. Anteriormente, a gente falou muito sobre a ética e a gente tem que ver que a ética tem que estar presente em todo o nosso dia a dia. Também chamamos de violência moral, que visa desqualificar e desestabilizar emocionalmente a relação da vítima com a organização e até com o ambiente de trabalho, pondo em risco não só a sua saúde física, emocional, mas a própria vida profissional, social e pessoal da vítima. Então, a violência moral, ela ocasiona uma desordem emocional, atinge a sua dignidade, a identidade da pessoa humana. Ela altera valores, causa danos psíquicos, interfere negativamente na saúde e da qualidade de vida e pode até levar à morte. Então, o assédio moral, ele é uma dor visível, mas ela é invisível. O que o assédio moral é um sofrimento solitário. Muitas vezes a gente está sofrendo aquele tipo de abuso, mas a gente tem medo. E esse medo faz muito mal tanto à saúde do corpo como à saúde da alma. Como é que ele acontece? Então, o assédio moral, ele acontece normalmente de três formas. A forma vertical ascendente, ou seja, nas relações hierarquizadas, onde acontece com mais frequência o chefia, atos da chefia em relação ao seu subordinado. Também pode acontecer o assédio moral horizontal, ou seja, entre os seus colegas. E também pode acontecer o assédio moral ascendente. Ele é mais raro, mas também acontece, que é no caso de um subordinado ou grupo de subordinado em relação à sua chefia. E ele pode, então, ter as versões personalizadas e despersonalizadas. O que quer dizer? Personalizada é quando você consegue identificar quem está fazendo aquilo com você. Então, ele é praticado por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas ele também pode ser despersonalizado. Ou seja, ele pode ser um assédio organizacional, institucional, mais bem elaborado, mas traz toda a instituição e tem aumentado de forma acentuada. A gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, dentre um dos grandes empresas assediadoras que aparece dentro do ranking da pesquisa, eu vou citar aqui, por exemplo, a Casa Bahia, onde fala da questão da venda. Então, assim, esse é um tipo de assédio despersonalizado, institucionalizado, onde é toda a organização, que a gente chama, inclusive, de uma empresa tóxica. A visão só piora por conta do trabalho. Tem uma estudiosa que fala, que é a Hilda Altenor, que ela fala muito de uma síndrome que dá na pessoa quando ela está sofrendo essa síndrome coletivamente. E é interessante que a gente leia depois essa autora. Como é que acontece? A pessoa escolhida, ela é o alvo. Ela é isolada do grupo, sem explicação. Ela passa a ser hostilizada, ridicularizada, desacreditada no seu local de trabalho. É comum os colegas, inclusive, romper os laços afetivos com essa pessoa. Então, eles reproduzem as ações e os atos do agressor no ambiente do trabalho. E, às vezes, muitas vezes, e a gente sabe disso, como é que a gente está vivendo nessa sociedade competitiva. O medo do desemprego, a vergonha de vir a ser humilhado, associada ao estímulo constante da concorrência profissional, se torna um convidiente à conduta do assediador. Eu não vou me meter. Por quê? Porque pode sobrar para mim. Quantas vezes que a gente ouve a pessoa falar se vai defender um outro colega que está sofrendo algum tipo de assédio, o chefe fala, ah, você defende? É. Ah, você está defendendo? É. Então, a pessoa, com certo medo, porque se... Gente, o assédio, se você percebe que o assédio está acontecendo na sua instituição, com alguém, é muito fácil você chegar. Não faz isso. Por que você está fazendo isso com a pessoa? Só que esse envolvimento requer atitude. Então, como é que acontece esse lance de eu isolar a pessoa? Às vezes, eu deterioro proposital as condições de trabalho. Eu tiro a mesa, eu mudo a cadeira, eu dou um computador pior, eu isolo a recusa da comunicação, eu ignoro aquela pessoa, a presença daquela pessoa, eu não cumprimento, eu não dirijo a palavra a ela em frente de outras pessoas. Então, existe também o atentado contra a dignidade, que é espalhar rumores a respeito da pessoa assediada, criticar sua vida particular em público, divulgar boatos ofensivos sobre a moral daquela pessoa. E também chegamos, inclusive, à violência verbal ou física. Falar gritando, bater na mesa, invadir ou intimidar a pessoa, escutar as ligações, ler as suas correspondências. Então, os alvos preferenciais do assediador, e depois é muito bom que a gente reconheça uma pessoa assediadora, seus alvos preferenciais são mulheres, homens também, as pessoas de raça, etnia, orientação sexual, pessoas doentes ou acidentadas, pessoas portadoras de necessidades especiais, e, na verdade, pessoas com deficiência. E como se dá esse tipo de assédio? Contra a mulher no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho é mais perverso para as mulheres. Além do controle e da fiscalização cerrada, são discriminadas, principalmente as afrodescendentes. A gente sabe que pesquisas realizadas, mais de 86% das mulheres que trabalham já foram assediadas. Então, muitas vezes, o assédio moral contra as mulheres, ele é precedido, muitas vezes, claro, de uma negativa ao assédio sexual. E, muitas vezes, começa na procura do emprego. Quantas vezes a gente vê pessoas colocando situações em que o posicionamento da empresa, ao passar por uma entrevista, já começa um constrangimento. Então, contra o homem, é claro que acontece com menos frequência, mas acontece. O homem não está livre do assédio, particularmente se ele for homem efetivo ou possui algum tipo de limitação física ou de saúde. Se ele for, por exemplo, tem uma tatuagem. Ah, essas pessoas com tatuagem? Hum, não sei não. Ah, por que você é isso? Ah, porque... Pega um aspecto, um da pessoa e começa, então, ali a sediar. Contra doentes e acidentados, ter outra pessoa, quando você volta, por exemplo, do acidente, já tem outra pessoa na sua função. dificulta a entrega de documentos, necessário a concretização de perícia, entre outras modalidades. Então, numa sociedade homofóbica, os preconceitos com relação à orientação sexual são ainda muito mais graves. A gente tem reconhecido isso, a gente tem visto isso, o número de pessoas que têm sido assassinadas. Então, o objetivo do agressor é desestabilizar emocionalmente e profissionalmente aquela pessoa. Livrar-se daquela vítima, forçá-lo a pedir para sair ou demití-lo em razão de resubordinação. Então, eu vou fazer tanto essa pessoa perder o equilíbrio que ela vai pedir para sair, que é o que a maioria das pessoas assediadas fazem. Então, qual é a estratégia? Escolher a vítima e isolar do grupo. Impedir que a vítima se expresse e não se explicar o porquê. Fragilizar, ridicuralizar, inferiorizar, menosprezar em seu local de trabalho. culpar, responsabilizar publicamente, levando os comentários sobre a incapacidade da vítima, muitas vezes até isso chega ao espaço familiar. Destruir emocionalmente a vítima por meio da vigilância acentuada e constante, até por meio de ignorar a sua presença, ele se isola da família, dos amigos. Gente, quantas pessoas que chegam para a gente que, às vezes, pelo simples fato de querer uma consulta e você pergunta como vai o seu trabalho? A pessoa começa a chorar. Ele foi para fazer outro tipo de consulta. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que está o seu trabalho? Como é que vai? A pessoa desaba. Então, aí a gente começa a pensar o assédio moral, quantas doenças ele desencadeia. ou agrava outras doenças pré-existentes. Então, como a vítima reage? No caso das mulheres, expressam sua indignação com choro, tristeza, mágoa, ressentimento, sentimento de inutilidade, fracasso, baixa autoestima, tremores. Eu conheço pessoas que perderam 20 quilos. Eu conheço pessoas que elas se desestabilizaram, que não conseguiram retornar ao trabalho depois de uma licença. Falquitações, insônia, depressão, diminuição da libido. Esses são alguns casos que a gente está colocando aqui. Alguns exemplos. Os homens, eles aparecem revoltados, indignados, desonrados, com raiva, traídos, vontade de vingar-se, ideias de suicídio, tendências ao polismo. Eles sentem envergonhados diante da família, dos filhos. Então, o que fazer? O que fazer não é uma prova fácil. comprovar um assédio não é fácil. Então, a gente tenta resistir. Muitas vezes, a gente tenta resistir àquela situação. Mas é importante que você anote todos os detalhes, todas as humilhações sofridas. Dia, mês, ano, hora, local, setor, nome daquele agressor, colegas que presenciaram aqueles fatos, conteúdos da conversa, se for o caso, por telefone, por e-mail, tudo que você achar necessário. Porque o assédio sexual, muitas vezes, ele deixa marca. O assédio moral só deixa marcas invisíveis. Então, dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas que testemunharam ou que já sofreram humilhação daquele assediador. Evitar conversas sem testemunha com aquela pessoa. isso tudo é uma forma de você provar isso se for necessário. O medo reforça o poder do agressor. Toda vez que eu me acolho, que eu me recolho, que eu tenho medo, porque todos nós temos medo. Diante da situação que a gente está vivendo, todos nós temos medo. Mas o medo, ele reforça o poder do agressor. então, qual é as consequências do assédio, tanto para a organização quanto para o trabalhador? Queda da produtividade, altera na qualidade do meu trabalho, o baixo índice de criatividade, eu fico sem o raciocínio, meu raciocínio fica lento, a minha criatividade vai embora, as doenças profissionais aparecem, acidentes do trabalho acontecem, danos aos equipamentos, e aí vem então as trocas constantes de colaborador, ocasionando despesa, tempo, até que eu consiga treinar aquela pessoa, capacitar aquela pessoa para determinada situação, o aumento de ações trabalhistas. Então, algumas coisas que a gente precisa falar também, que a gente não considera, não deve considerar como assédio, é a questão dos atos de gestão, que é preciso que a gente fale aqui. Toda organização, ela possui determinadas imposições, cobranças, avaliações de seus colaboradores, essas condutas, elas são bastante comuns, e elas não configuram assédio moral desde que não venha com aquelas pressupostas que a gente colocou, de humilhação, daquilo e tal, repetitivo. Antes de denunciar, ou mesmo entrar com uma ação judicial, tenha clareza sobre aquilo que é e o que não é considerado assédio. Por exemplo, quantas vezes a gente é preciso fazer uma transferência de posto por uma necessidade institucional. Eu vou tirar essa pessoa daqui, botar para ali, porque ela é preciso disso, ela tem capacidade para aquilo, e tal, e muitas vezes a pessoa está presa, vamos dizer assim, naquela posição que ela já exercia. Então, às vezes, é uma necessidade institucional, uma exigência com relação à execução do trabalho, a assiduidade, o comportamento adequado ou inadequado dentro da instituição. Então, essas coisas a gente precisa estar atento. O trabalho, gente, é algo que nos dá identidade. O trabalho, ele nos fortalece. Ele é tido como o provedor, ele possibilita a minha criatividade. O trabalho é tão necessário na construção mental de um trabalhador, de uma pessoa, e quando eu ataco isso, eu destruo aquele indivíduo. E, normalmente, o alvo são pessoas comprometidas com o trabalho, são líderes, são os primeiros a aparecer na lista. Muitas vezes, também, aquela pessoa lá embaixo que eu humilho, que eu ofendo, querem que as pessoas trabalhem em equipe. Muitas vezes, e é o nosso objetivo, hoje em dia, o trabalho, ele é necessário que seja trabalhado em equipe, só que a equipe, ela passa a ser uma competitividade. E se eu tenho um um chefe, que eu não vou falar, um gestor, que ele incentiva essa competitividade, os colegas não vão dar suporte. Para de encher o saco daquela pessoa, como eu falei anteriormente, se eu disser para de encher o saco da pessoa, o que é isso? A gente acaba com a sétia. Só que a patologia da solidão, ah, tu estás defendendo? Estou defendendo o meu, cada um que se que se defenda. Então, essa questão que traz essa violência que não é céu aberto, não está acontecendo ali na rua, ela está aqui entre muros, entre muros, entre muros. Muitas vezes, até com música ambiente, com flores no vaso, com discurso de responsabilidade social e ética corporativa. e é preciso que as instituições compreendam que quando não se toma posição com relação à situação, a gente perde, ela perde. Então, nos intramuros, muitas vezes, é preciso que o gestor tome uma atitude, uma posição. Precisamos mudar a nossa cultura organizacional. A gente sabe que cultura organizacional é algo que demora a ser mudado, mas a gente tem que começar, a gente tem que tentar, e é o que a gente está fazendo aqui com esse binário. Tentar trazer o esclarecimento, tentar trazer com que a pessoa saiba o que é e o que não é. Se eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo consciente, porque eu sei. Então, a culpa, a pessoa assume a culpa como se a culpa fosse dela, eu que fiz errado, eu é que não sei fazer, eu é que não tenho competência, e aí começa então esse processo de depressão, em casa ela não consegue dormir, começa a faltar ao trabalho, começa a usar álcool, doenças de pele e aparece, e aí vem por conta disso um novo assédio, e aí chega então um momento que ela não suporta mais, ou ela pede demissão, ou ela pede afastamento, ou ela se suicida. Gente, o número de suicídios que acontecem por conta de assédio é enorme. o efeito que traz na família, a família muitas vezes não entende o que está acontecendo, então os efeitos é com a esposa, é com os filhos, e aí passa então aquela, ou ele se ficar apático, ou ele começa então com agressões, quando ele vai se constar com aquela dor, como eu falei anteriormente, ele então desmonta, ele chora, e ele chora sozinho, porque ele tem vergonha, a empresa, ela é sempre a responsável, e é isso que a gente tem que estar aberto para o que a gente está fazendo aqui agora, é quem deve manter aquele ambiente saudável, determinada função e não faz nada, quem tem aquela função de fazer, não faz, então a gente tem que valorizar, reconhecer os nossos colaboradores, a gente tem que proporcionar um ambiente sadio, forma, como as pessoas lidam com isso, como é a forma que as pessoas lidam com isso, nós temos que agir em todo lugar, no âmbito do respeito, as pessoas precisam ser tratadas bem, desde o menor ao maior, o clima organizacional é quando a gente coloca princípios, respeito nas relações, cooperação, articulação intra e interinstitucional, equidade, transparência, autonomia dos coletivos, ou seja, ações de prevenção e de saúde, prevenção, acolhimento, proteção, sigilo, educação, comunicação, mediação, capacitação, e uma avaliação constante então é necessário sim sonhar ações de resistência, ter como fronteira os sonhos do ideal, quando perdemos essa possibilidade de sonhar, de transformar a sociedade, tornando-a mais fraterna, tornando-a mais igualitária em direitos e deveres, a gente perde a dimensão do sono. No Senado, por exemplo, a gente tem há três ou quatro anos trabalhado assédio moral e sexual assim, incansavelmente. Já foram três campanhas com vídeo, com flyer, com totem, com mensagens, e isso é uma coisa que tem que ser constante dentro da instituição. Fizemos uma cartilha, fizemos um curso online, fizemos, e a gente tem trabalhado nessa busca. Então, assediado ou assediada, não se intimide, rompa o silêncio, busque apoio dos seus colegas, seus familiares, dos órgãos responsáveis. E assim, eu termino por aqui para ficar para as perguntas. Muito obrigada. Dalva, obrigada, obrigada mais uma vez pela explanação, obrigada pela parceria e mais esse ano. E assim, é impressionante e angustiante, sabe, quando você começa a falar quão nefasto são os efeitos para uma pessoa que sofre assédio moral, chegando até o suicídio. Realmente, é muito triste de ouvir. Mas, já fazendo o nosso papel institucional, eu queria dizer a vocês que assédio moral é uma conduta antiética e os ouvidos e olhos da comissão de ética estão aqui abertos para receber esse tipo de denúncia caso vocês precisem. O nosso canal de denúncia é via ouvidoria. Eu acho que é isso mesmo, necessidade de romper o silêncio. Confesso a você, Dalva, e demais colegas que me assistem, que para mim o aprendizado é duplo. Eu acho que é interessante tanto a gente identificar quando a gente está sendo inferiorizado, mas para que a gente também se policie nos nossos comentários, na nossa forma de lidar com o colega. Então, eu agradeço mais uma vez e, santo é estômago, porque agora vamos entrar em algo que eu acho ainda mais reprovável do ponto de vista de valor a bem jurídico, que é o assédio sexual, que eu vou passar aqui para a doutora Larissa. Boa tarde, eu queria agradecer primeiramente o convite, eu acho um tema muito interessante, que assim, quando o Daniel me chamou para participar, eu aceitei logo de início, porque realmente eu acho um tema que deve ser abordado nos órgãos públicos, principalmente em diversas instituições, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Então, eu queria agradecer pela participação, pelo convite, queria agradecer também todos que estão aí assistindo, eu acredito que todos tenham curiosidade de saber mais sobre o tema e eu acho isso extremamente necessário a gente abordar mais sobre esse tema, poder falar sobre esse tema. Antigamente, a gente poderia falar que isso não existia, poder debater sobre assédio sexual de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara, é interessante isso. Então, a gente consegue observar a evolução das instituições, dos órgãos preocupados com o servidor, preocupados com o seu colaborador. Isso é de suma importância. Então, a Dalva aí falou brilhantemente sobre assédio moral e agora eu vou falar sobre o assédio sexual, que eu acredito que a grande maioria das vezes o assédio moral vem junto com o assédio sexual. Acredito que não dá para chegar num assédio sexual sem antes ter passado por um assédio moral. Então, um está interligado no outro, mas o assédio sexual ele é mais grave, ele é mais ofensivo à dignidade da pessoa humana. não que um seja melhor que o outro, digamos assim, mas o assédio sexual ele fere internamente e externamente a vítima. Então, deixa eu ver aqui, passando, acho que não está passando. Passou? É, eu acho que não. Ótimo. O assédio sexual, então vamos definir o que vem a ser o assédio sexual. A gente se ouve muito o que é assédio sexual e nada mais é do que o constrangimento com o viés sexual onde o autor utiliza da sua hierarquia para vitimizar aquela determinada pessoa. Então, o assédio sexual ele se diferencia do assédio moral em razão disso. Ele tem um viés sexual e o autor ele utiliza da sua hierarquia. Hierarquia o quê? Em relação ao cargo. Para que haja uma influência ao seu subordinado e ele consiga o que ele deseja. E é importante a gente destacar que o assédio sexual ele não é uma paquera, ele não é um elogio, ele não é uma gentileza, ele não é engraçado, ele não é normal. Porque a gente tem a mania de achar que o assédio sexual é apenas paquera, é apenas um elogio e de fato não deve ser tratado dessa maneira. O assédio sexual ele atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, a integridade, a honra daquela pessoa com consequências às vezes irreversíveis, como a Dalva aí falou mesmo, que chega ao ponto de suicídio. Então acredito que seja o ápice aí do assédio quando as pessoas resolvem se matar ou às vezes consequências diretas no seu ambiente familiar, no seu ambiente do trabalho. E isso tem que ser tratado com outros olhos. não dá mais para a gente olhar o assédio, seja moral ou assédio sexual, como se fosse algo natural. Não é natural. E por muito tempo isso foi tratado como se fosse algo natural, como se fosse gentileza, como se fosse ah, ele é engraçado. E não é. Não é. Passou-se o tempo da gente mudar de pensamento. Nós temos duas categorias de assédio. A categoria de assédio por chantagem e por intimidação. E esses dois tipos de assédio é tratado amplamente nas nossas decisões judiciais. Aqui o TJDFT ele é bem rigoroso em relação a assédio. Daqui a pouco eu falo o índice de assédio que ocorre aí no Brasil, mas o assédio sexual, o assédio moral, ele foge da nossa realidade somente nacional. Isso vai a âmbito internacional. O quão importante é esse tema? Porque ele foge do nível nacional. O mundo está olhando para o assédio sexual de outra forma. Diante de pesquisas que eu vi, no dia 25 de junho de 2021 desse ano, foi lançado o primeiro tratado internacional que combate o assédio sexual e o assédio moral. Daí vocês têm a importância desse tema que não é só aqui no nosso mundinho em si, internacional. E aí abrange esses dois tipos de categoria de assédio por chantagem e assédio por intimidação. O assédio por chantagem é aquele em que o agressor ele fica subordinando, chantageando a vítima para que ele possa aceitar ou não. Então é aquele assédio que a gente consegue ver claramente. Se você não sair para jantar comigo, eu não te dou aquela promoção. Olha, se você não dormir comigo, você não vai mudar de cargo. É aquele assédio por chantagem, por investida sexual e uma determinada situação vai ser aceita ou não através de que a vítima aceita ou não aquela chantagem. Ou o assédio por intimidação, quando fica aquele ambiente hostil, você começa a chantagear a pessoa através do assédio ambiental, que também é reconhecido pelo TJDFT e os TJs também de outros estados aceitam esse assédio ambiental como incitações inoportunas, aquela solicitação sexual, aquelas manifestações de índole de cunho sexuais verbais ou físicas que causa intimidação na vítima. Então, nós temos esses dois tipos de assédio que é bem claro nas decisões dos nossos tribunais superiores e isso é muito bem visto nas decisões. E aí, aqui trouxe um dado muito importante, eu gosto de trazer dados para a gente ter a noção do quanto que esse tema é importante para nós termos realmente a relevância do tema e os dados estão aí para mostrar, eu trouxe um dado do Tribunal Regional do Trabalho em que mostrou que no ano de 2015 no ano de 2021 julho de 2021 ou seja, tiveram 27 mil ações, mais de 27 mil ações sobre assédio sexual e esses casos de assédio sexual teve um aumento e aí de 21% no primeiro semestre deste ano. então veja só, nós tivemos mais de 27 mil ações de assédio sexual nas nossas áreas do trabalho isso é um número absurdo absurdo por quê? porque para chegar nesse nível de 27 mil ações é porque tiveram vítimas que foram de fato denunciar ocorreram o registro de ocorrência policial tiveram o início de uma ação judicial mas a grande maioria como a Dalva falou 82% das vítimas não vão denunciar que são as cifras negras da criminalidade que a gente fala que fica aí nem chega a conhecimento das autoridades competentes então se esse número é alarmante imagine aqueles números que a gente não sabe que não chega a conhecimento das autoridades então é um número realmente preocupante é um número que vem aumentando 21% no primeiro semestre em comparação ao semestre de 2020 então nós tivemos aí também este ano mais de 1.400 processos relacionados a assédio sexual então assim vem aumentando cada vez mais mesmo nós temos aí essa essa preocupação de divulgar de realmente falar sobre o assédio sexual sobre o assédio moral nos órgãos institucionais mas mesmo assim a gente vem observando o aumento dos casos então tem alguma coisa errada tem alguma coisa que está faltando e eu observando esses dados eu consigo observar que é a conscientização é você olhar para si você entender que o seu ato não é engraçado que o seu ato não é legal e que seu ato está atingindo o outro então a gente está divulgando a gente consegue falar sobre isso mas é a conscientização individual que pode diminuir essa quantidade aí de ações sobre assédio sexual e felizmente o assédio sexual ele é crime no nosso ordenamento jurídico então nosso Código Penal no artigo 216A tipificou a conduta de assédio sexual que nada mais é do que constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego cargo ou função e a pena aí eu acho uma pena baixa mas é uma pena de detenção de um ano a dois anos então veja que o nosso Código Penal ele é avançado olhando os outros países nós temos a tipificação do assédio sexual outros países nem sequer tem a tipificação então apesar de nosso Código Penal ser de 40 do ano 40 é um código que veio aí acrescentou o assédio sexual como uma conduta criminosa e constranger nada mais é do que intimidar aquela pessoa para que haja um favorecimento ou uma obtenção de cunho sexual e aqui o agente ele prevalece do seu cargo condição de chefe vamos botar assim vamos colocar assim para que ele consiga o que ele quer tá então esse constranger aqui entenda que esse constranger não se trata necessariamente de uma violência aqui esse constranger é mais um gesto palavras olhares porque se eu envolver a violência aí a gente pode falar de outro crime por exemplo estupro que aí já parte para um outro tipo de conduta criminosa então esse constranger vem do ato intimidar tá bom e aí aqui é importante nós falarmos de quem é a assedia e quem é o assediado quem é o assediador quem é o autor quem é a vítima aqui qualquer pessoa homem ou mulher pode ser o autor quanto a vítima aqui nesse crime não faz a diferenciação entre somente o autor pode ser homem a vítima mulher ou vice-versa não nesse conduta criminosa tanto o homem quanto mulher podem ser autores e vítimas e é claro que eu não poderia deixar de destacar que 80% dos casos de assédio sexual a vítima é mulher segundo a pesquisa que eu potei aí para vocês do vagas.com e eu fui buscar o porquê disso porque 80% dos casos a vítima é mulher e aí eu consegui ter uma ideia de que essa ideia de assédio vem muito antes do que a gente possa imaginar desde a revolução industrial quando a mulher começou a ingressar no mercado de trabalho e quando tiveram condições completamente diferentes dos homens em que a mulher era tratada completamente com direitos bem menores do que o homem e ali começou o assédio quando ela tinha que trabalhar um pouco mais que o chefe obrigava ela a trabalhar um pouco mais quando o chefe obrigava a manter relações com aquela trabalhadora relações sexuais com aquela trabalhadora para ela ganhar mais então esse assédio seja moral seja sexual ela vem quando a vítima vem mais mulher ela vem desde essa revolução aí na qual houve realmente muito embate em relação a mulher para que haja essa mudança e hoje a gente consegue observar sim essa mudança em relação aos direitos da mulher dentro de um órgão institucional dentro de uma empresa privada que seja mas ainda não é totalmente igualitário infelizmente então por isso que vem esses 80% dos casos a vítima sendo mulher e aí nós temos a forma de assédio sexual nós temos duas formas de assédio sexual a vertical e a horizontal a vertical é a que trata do artigo 216 do nosso código penal que é uma posição de hierarquia o autor seja homem ou mulher ele utiliza a sua posição hierárquica de superior para que haja essa pressão aí intimidação esse ato de constranger a vítima ele sempre está utilizando do seu cargo hierárquico para que haja essas intimidações em relação a assédio sexual o nosso código penal ele só fala desse assédio vertical aí na qual utiliza essa posição hierárquica o assédio horizontal continua sendo um assédio sexual porém é entre pessoas do mesmo cargo não existe essa hierarquia infelizmente o nosso código penal ainda não abrange esse assédio horizontal existe um projeto de lei aí no congresso nacional para que possa abranger o assédio horizontal os TJ os tribunais de justiça já estão tendo decisões favoráveis ao assédio horizontal e isso ainda acredito que mais pra frente possa mudar o nosso código penal e haver uma interpretação um pouco mais ampla abrangendo tanto o assédio vertical quanto o assédio horizontal certo e aí nós temos os exemplos mais comuns de assédio sexual eu trouxe vários exemplos eu gostaria de trazer vários exemplos por quê porque muitas das vezes você está sofrendo um assédio sexual e não sabe ou você sabe que você está sofrendo um assédio sexual e não sabe como agir então eu trouxe diversos exemplos porque eu acredito que você perguntar para qualquer mulher que já trabalhou em um órgão institucional em uma empresa privada enfim já sofreu algum tipo de assédio é impressionante como isso é tão explorado tão infelizmente como isso é explorado ainda em diversas empresas e órgãos então eu trouxe por exemplo a narração de piadas de uso de expressão de conteúdo sexual contato físico não desejado isso aí eu fui pesquisar os exemplos de assédio sexual é quando eu vou botar aqui o autor não vou definir homem ou mulher porque ambos podem ser autores o autor faz um toque indesejado ou espera a pessoa passar na porta para poder fazer um contato não desejado solicitação de favores sexuais se você não dormir comigo eu não vou te dar o aumento se você não me beijar eu não vou te dar o cargo que você quer eu não vou te dar promoção convites impertinentes vamos jantar fica até mais tarde no trabalho pressão para participar de encontros e saídas exibicionismo criação de um ambiente pornográfico explícito ou velado gestos ou palavras promessas de tratamento diferenciado chantagem para permanência ou promoção do emprego isso de fato existe se você não ficar comigo se você não ser minha amante como eu já vi casos em delegacia você vai perder o seu trabalho se você não ficar até o final do trabalho para que a gente possa sair para jantar você vai perder o seu emprego ameaças veladas ou explícita perturbação a ofensa conversas indesejadas então tudo isso são exemplos comuns de assédio sexual por isso que eu trouxe essa lista enorme aí porque às vezes de fato você está sofrendo um assédio e não tem a noção de que isso é um crime e que você pode denunciar e que você tem realmente a abertura para isso então é importante trazer isso em voga porque existe a responsabilização não só a responsabilização criminal como também a responsabilização civil e administrativa daquele assediador certo e aí eu trouxe o novo crime de perseguição porque que eu trouxe esse novo crime de perseguição muitos de vocês não podem ter conhecimento porque foi um crime que foi implementado neste ano no nosso código penal para que não haja aí a confusão entre o assédio sexual e o crime de perseguição que nada mais é do que perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer outro meio ameaçando-se a integridade física ou a psicológica restringindo aí a liberdade daquela pessoa e aí tem que se trazer esse crime eu trouxe esse crime para não se confundir o autor ele pode responder pelos dois crimes tanto o assédio sexual quanto também a perseguição quando o vamos supor o autor do assédio segue a vítima até a sua residência segue a vítima até o seu local de trabalho isso tudo é a característica da perseguição e muitos dos casos existem sim a característica da perseguição e o assédio sexual nesse caso ele responde pelos dois crimes em concurso formal ou material de condutas criminosas e a responsabilização do autor aqui é importante a vítima ter noção de que o autor ele vai sim ser responsabilizado eu consegui observar que muitas das vítimas não denunciam por medo ou por falar não vai acontecer nada não vai dar nada não vai dar nada e eu ainda vou perder o meu cargo e não existe sim a responsabilização do autor tanto na área criminal que eu trouxe aí para vocês o artigo 216 a do código penal quanto na área administrativa na qual ele pode ser aí é demitido por justa causa em que há uma falta grave isso na CLT ou na lei 8.112 pode haver um processo administrativo disciplinar e a sua devida responsabilização e também na área cível ele pode ser responsabilizado por danos morais então o autor ele tem a responsabilização nas três esferas tanto criminal quanto administrativa quanto na área cível então ele não vai passar impune então é importante a vítima ter essa noção de que existe sim a responsabilização para essa conduta criminosa e aí a vítima ela pode se valer também aí trabalhando na área privada na CLT da trabalhista ela pode se valer aí da sua rescisão indireta que é o contrato rescindir o seu contrato motivada aí por falta grave do empregador então ela pode rescindir o seu contrato não querer mais trabalhar naquela empresa e ter todos os seus direitos garantidos isso é importante também frisar que a vítima ela não vai sair com uma mão na frente outra atrás não ela tem todo o seu vínculo trabalhista tem todo o direito de receber tudo aquilo que é lhe devido mas a indenização por reparação de dano que está previsto lá no nosso código civil que é a reparação por dano moral e eu fui fazer uma pesquisa nos nossos tribunais pesquisei aqui no TJDFT de Brasília e sim as reparações de dano cível estão bastante aí realmente cada vez mais os juízes estão olhando com outros olhos esse assédio moral o assédio sexual e eu acredito na posição de que hoje como delegada de polícia eu vejo tanto que as pessoas talvez não tenham medo de ir presa mas se mexeu no dinheiro mexeu no bolso aí as coisas mudam então felizmente os nossos juízes estão dando aí uma indenização por dano moral um pouco melhor do que antigamente quando a gente via 10, 5 anos atrás a pessoa denunciando algum assédio moral algum assédio sexual e isso sim de fato evita posterior o autor cometer novamente essa conduta criminosa e aí vem um fato importante também que eu trouxe para vocês que é a reunião de provas muitas das vezes chegam na minha delegacia e falam assim Larissa ok eu sofri o assédio moral o assédio sexual mas como que eu vou provar eu sou a vítima e como que eu tenho que provar que eu fui vítima de um crime e infelizmente aqui a vítima ela tem que fazer quase todo o papel que é a reunião de provas porque infelizmente essas condutas criminosas ocorrem em local isolado não ocorrem em um local público muitas das vezes em um local onde só está o autor e a vítima então muitas das vezes a vítima ela que vai ter que produzir a prova principalmente nesses crimes que a gente fala que é subrepetício por debaixo dos panos não acontece para o público então eu trouxe até essa imagem do TST que ele mesmo coloca do Tribunal Superior do Trabalho e traz aí quais as formas admitidas do assédio sexual gravações telefônicas então toda vez que você estiver num ambiente com o assediador comece a gravar ligue aí o seu celular comece a gravação cópias de mensagens eletrônicas seja e-mail o WhatsApp no Instagram Facebook enfim qualquer coisa que possa ligar você ao autor bilhetes normalmente são deixados bilhetinhos ou alguma coisa assim mandou flores mandou rosa mandou qualquer coisa isso está caracterizando o que? uma ligação entre você e o autor e relatos de testemunhas que também acredito que seja um fator difícil de achar testemunhas em relação a essa conduta criminosa mas que também pode auxiliar às vezes as testemunhas eu vi realmente ela na sala com ele ele na sala com ela enfim são condutas que você pode auxiliar aí para a reunião de provas e tudo isso você pode juntar para que haja a denúncia e aí eu trouxe aí como denunciar que é importantíssimo você soube agora que é crime que é uma conduta criminosa como reunir provas e aí vem o fator de como eu posso denunciar e eu trouxe isso para você saber você que é vítima de assédio sexual você pode denunciar como você deve denunciar você tem dois canais importantíssimos de denunciação o primeiro canal que é a delegacia de polícia você vai até a delegacia de polícia mais próxima da sua residência e registra uma ocorrência policial registra o fato que aconteceu registra de fato o dia o horário quem foi quem viu as imagens tudo isso vai dar gerar um inquérito policial na qual vão vir as partes da qual vai ali sair um relatório policial e que possivelmente pode gerar uma denúncia e você também pode ir no Ministério Público aí eu trouxe aí o site do Ministério Público do Trabalho na qual você tem um portal só para denunciar o tipo de assédio sexual assédio moral e isso vai ser desencadeado aí possivelmente uma denúncia e isso é muito importante eu achei fantástico esse site do Ministério Público eles criaram uma aba só para denúncias de assédio moral e assédio sexual isso é o que? o órgão preocupado com o seu próprio servidor e não só com o servidor com pessoas de fora por exemplo eu que não trabalho no Ministério Público posso denunciar posso denunciar um assédio sexual que está acontecendo dentro do meu trabalho posso sim então você está transmitindo uma notícia de um crime para o Ministério Público e aí eu trouxe que infelizmente infelizmente pouquíssimas pessoas denunciam esse assédio tanto moral quanto assédio sexual apenas 12% das vítimas denunciam muitas das vezes como eu botei aí por medo de perder o emprego então ela se submete ao assédio moral ao assédio sexual porque ela depende daquele emprego financeiramente emocionalmente enfim diversos fatores que fazem com que ela acaba aceitando esse assédio para se manter no emprego ou também por medo de represária eu vi uma teve uma reportagem que eu até eu acho que até trouxe essa reportagem em que o assediador que era o chefe hierárquico a vítima denunciou e o assediador ele foi e mostrou para todos os funcionários da loja do local de trabalho ali o que a vítima estava falando o que a vítima estava denunciando isso causou o que? uma ridicularização da vítima dentro da empresa então por medo de represária por medo de perder a promoção por medo de perder qualquer que coisa ela acaba não denunciando ela acaba ficando calada ou a vergonha mesmo de denunciar porque muitas das vezes você tem vergonha do que você está sofrendo sendo que você é vítima e você está tendo vergonha do crime que você está sofrendo ou por achar que a culpa é sua então muitas das vezes existem diversos fatores que fazem com que a vítima ela não denuncie infelizmente é um crime que a gente fala que tem muitas cifras negras da criminalidade não chega a conhecimento das autoridades competentes e aqui eu trouxe exatamente isso para você saber que você pode denunciar como evitar a Dalva também falou brilhantemente sobre como evitar isso e já pegando um guincho da palestra dela eu acredito que o órgão ele é responsável sim por essas condutas criminosas então o órgão ele vai ser responsabilizado também assim como o próprio assediador por não evitar essas posturas negativas do seu servidor o órgão ele tem que evitar ele tem que fazer parte do processo também e aqui como evitar isso aí de maneira a longo prazo criando as políticas de realmente políticas de imagens sobre o que é assédio sexual o que é assédio moral apresentação de direitos e obrigações dos trabalhadores e das empresas criação de um canal de denúncia eficaz critérios com critérios previamente estabelecidos garantido sigilo anonimato porque muitas das vezes a vítima não quer mostrar o rosto então isso que a gente está fazendo aqui debatendo sobre esse tema são formas de evitar e a pessoa ela tem que ter a consciência do ato que ela está cometendo e eu falo sempre além de ter a consciência ela saber que ela vai ter a responsabilização daqueles atos e como eu falei para vocês sobre a convenção eu achei interessantíssimo sobre o primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no mundo do trabalho entrou em vigor agora recentemente dia 25 de junho de 2021 foi quando eu falei para vocês no início aqui do nosso bate-papo que isso não é só algo nacional isso está se alastrando internacionalmente tanto que foi necessário criar um tratado internacional para falar sobre o assédio no mundo e aí nós temos ainda poucos países que ratificaram acredito que isso vai aumentar ao longo dos anos porque é recente esse tratado e aqui eu trouxe alguns casos concretos que eu achei bem interessante do governador de Nova York esse caso aí foi realmente bem emblemático e internacionalmente divulgado na qual ele foi denunciado por diversas mulheres sobre assédio sexual e isso foi comprovado na segunda reportagem a gente pode ver que isso foi comprovado de que de fato ele assediou diversas mulheres tanto moralmente quanto sexualmente tanto que ele renunciou o cargo aí eu peguei também essa reportagem aqui que eu achei interessante que o banco ele foi condenado a pedir condenado silviamente criminalmente em relação a isso porque ele pedia a funcionária dele para se tratar como ela tinha que usar batom vermelho saia curta para poder atrair clientes então essa era a política do banco e outro tinha diversas outras reportagens falando aí do assédio sexual e o assédio moral eu trouxe também essa eu achei bem interessante essa campanha aí querido chefe eu te vendo minha força de trabalho não a minha dignidade e aí eu trouxe aí o também o artigo 216A do que fala o que é o assédio e o tipo de assédio então assédio no trabalho não chega a ser uma campanha bem legal que eu trouxe aí para a gente poder se conscientizar e eu acho que é isso muito obrigada eu é que agradeço Larissa vocês sabem gente que eu vou fazendo umas perguntas sabe eu vou anotando e aí vocês me deixam numa saia justa porque vocês vão respondendo e eu vou só cortando as minhas perguntas a Dalva abre a sua câmera para a gente por favor eu coloquei aqui que eu queria saber a diferença entre atos de gestão e assédio moral mas a Dalva já falou a gente tinha anotado aqui também que a gente queria saber qual era o caminho para as denúncias mas aí a senhora também já falou então aí eu fiquei sem pergunta para dizer para fazer agora primeiro queria parabenizá-la a senhora e a doutora Dalva pela brilhante palestra falaram de forma muito clara e didática sobre um tema muito triste e doloroso então parabéns pela palestra e obrigado por estar aqui hoje mas hoje no site do G1 tem uma notícia muito interessante qual seja mulheres relatam assédio de homem após proposta de emprego na web vítimas relatam que homem inicialmente oferece trabalho e depois faz pedido de cunho sexual para ganhar a vaga para garantir a vaga essa espécie aqui doutora se enquadra no assédio sexual porque aqui não está não tem a relação de trabalho instituída ele oferece a proposta de emprego ela aceita mas para ela ter esse emprego ela tem que sofrer a violência sexual aqui assédio sexual interessante que o tema é assédio sexual e essa reportagem é de hoje então assim para a gente ter a noção de quanto isso é rotineiro isso acontece diariamente é uma conduta criminosa que de fato todos os dias acontece mas infelizmente não é levada público e aqui mesmo não havendo essa relação de emprego ainda é característica sim do assédio sexual na qual ele está constrangendo aquela vítima de cunho sexual a manter relação sexual com ele para conseguir a vaga de emprego então nesse caso caracteriza bem claro o assédio sexual mesmo não havendo ainda uma possível relação trabalhista até porque ele utilizou disso para manter a relação trabalhista com a conotação de cunho sexual então isso sim é claro o assédio sexual nesse caso o que ela poderia fazer as vítimas poderia sim ir até a delegacia de polícia registrar o seu boletim de ocorrência juntar todos isso daí testemunhas as outras vítimas também é importante por isso que é importante a divulgação porque às vezes vão surgindo outras vítimas que você nem está sabendo então vão surgindo outras vítimas que acabam interligando o autor com a vítima então é importante ela juntar provas juntar conversas e ir até a delegacia de polícia fazer o registro da ocorrência policial acho que agora a gente tem que fazer uma pergunta para a doutora Dalva deixa antes só fazer uma pergunta aqui para Larissa que eu fiquei na dúvida doutora Larissa a senhora disse que o assédio horizontal ele ainda não está tipificado mas será que a conduta do assédio horizontal não se enquadraria em outro tipo penal por exemplo uma ameaça poderia se enquadrar sim o assédio horizontal que é cargos do mesmo nível hierárquico ainda não está tipificado no nosso artigo 216A mas como eu falei os nossos tribunais já estão aceitando sim essa conduta mas poderia sim caracterizar um outro tipo de conduta criminosa como o constrangimento a ameaça ou a próprio estupro então dependendo ali do teor da conduta pode sim se encaixar a perseguição como eu trouxe para vocês então assim dá sim para a calúnia difamação injúria então dependendo ali do ato pode se encaixar em outros tipos penais não tem problema doutora Dalva Dalva peraí deixa eu puxar doutora Dalva Dalva está nos ouvindo estou aqui estou aqui sim estava com o meu microfone fechado é uma dúvida da comissão de ética essa poderia diferenciar para a gente o conflito interpessoal com o assédio moral explicar a diferença entre os dois é porque a gente quando a gente compara um conflito com o assédio é no sentido de que num conflito as divergências divisão entre os profissionais elas são deixadas claras a gente aqui se resolve a gente está aqui discutindo a gente está aqui num conflito a gente está aqui quando é no assédio moral as agressões elas podem ser difusas implícitas eu vou fazendo aquilo devagarinho com subterfúgios até eu chegar a destruir aquela pessoa é diferente numa relação de conflito que a gente então vai tratar na comunicação direta franca entre os profissionais que possuem opiniões divergentes entendeu já no assédio moral a comunicação se dá de forma evasiva como eu falei dissimulada ou recusa ao diálogo então tem uma certa diferença quando a gente fala de um conflito de relações interpessoais com o assédio o conflito ele não altera permanentemente o clima organizacional já o assédio ele torna o ambiente conturbado tá certo é isso mesmo chegou aqui uma pergunta pra gente eu vou fazer mais essa última pergunta e vou encerrar já pelo adiantado da hora é uma pergunta pra doutora Larissa doutora que tipo de apoio tem as vítimas de assédio sexual não sei eu passar pra lá o apoio como a gente falou o apoio tem que ser do órgão o órgão ele não pode aceitar essa conduta criminosa ele não pode aceitar que esse tipo de conduta acontece aconteça dentro do seu órgão institucional então vai depender muito do órgão como cada órgão tratam isso na delegacia de polícia eu posso falar com propriedade aqui do Distrito Federal em que as vítimas que sofrem de assédio seja moral seja sexual na delegacia nós temos um treinamento pra que possa receber esse tipo de vítima com outros olhos é quando a gente fala que é Maria da Penha envolvendo violência sexual envolvendo algo de cunho sexual aqui no Distrito Federal nós estamos realmente preparados pra receber esse tipo de vítima porque são tratados de outra maneira não que tenha uma diferenciação no tratamento mas como lidar com essa vítima é de maneira diferente quando você envolve cunho sexual não é se perguntar e aí como é que foi lá como é que ele fez não é dessa maneira tem todo um um passo a passo a seguir pra que haja realmente da melhor maneira possível pra que a vítima possa denunciar pra que a vítima possa se sentir à vontade então aqui por exemplo nós temos um curso de depoimento especial que não é qualquer pessoa que pode ouvir vítimas de violência sexual vítimas de estupro vítimas de perseguição vítimas de violência sexual não é qualquer agente nem é qualquer delegado somente aqueles que passaram por esse curso de depoimento especial então dentro de sede policial acredito que todas as delegacias de todos os estados deveriam seguir esse padrão de receber a vítima com outros olhos é realmente acolher a vítima porque quando ela vai na delegacia ela não vai porque ela quer aconteceu algo de ruim e provavelmente ela está sofrendo pra ela chegar até a delegacia é algo que ela realmente tomou uma decisão bem difícil até ela chegar ali e nos órgãos acredito que vai depender muito de cada órgão como lidar com o assédio sexual com o assédio moral e o órgão ele tem que ser sim responsabilizado diante dessas condutas é isso mesmo eu confesso a vocês que aqui no âmbito do Ministério da Defesa a gente ainda não tem um tipo de apoio psicológico a essas vítimas né eu acho que seria um passo adiante a dispensar o que acontece por exemplo nós na comissão de ética já recebemos denúncia de assédio sexual só que o assédio sexual ele extrapola um pouco a nossa competência porque agora até uma consideração que eu queria fazer embora ele seja crime ele também é uma infração administrativa e ele pode ser duplamente punido né então a vítima tem o direito de fazer a denúncia no âmbito administrativo tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito penal penal e essa denúncia que a gente recebeu a gente deu encaminhamento eu até aproveito aqui a oportunidade porque todas as denúncias que nós recebemos na comissão de ética são anônimas então a gente não tem o nosso interlocutor para dar uma satisfação mas todas as nossas denúncias foram devidamente apuradas ou então encaminhadas para os órgãos competentes por exemplo se a gente recebe uma denúncia de um assédio sexual em que o suposto autor é um servidor civil corregidoria que suposto autor ao militar tribunais de honras militares chegou para a gente a gente vai dar encaminhamento ele não vai ficar parado podem ficar tranquilos em relação a isso agora eu realmente acho que um passo adiante seria o apoio psicológico dentro dos órgãos né mas assim vamos caminhando eu acho que o importante é darmos os primeiros passos acho que essa nossa conversa já tem esse condão né de dar esse primeiro passo fico muito feliz que o mundo tem esteja olhando até de forma internacionalmente mas eu confesso a vocês um desejo queria muito que a sua fala doutora Larissa que a sua fala doutora doutora Dalva se tornasse obsoleta totalmente desnecessária porque eu acho assim um absurdo né que a pessoa que está ali disposta a trabalhar a contribuir para o crescimento daquela empresa daquele órgão que precisa daquilo para viver porque todos nós vivemos do nosso trabalho ainda seja sujeita a atos de assédio sexual de assédio moral mas vamos caminhando né então mais uma vez eu agradeço a doutora Larissa a doutora Dalva e a todos que estão aqui presentes que pela palestra bem didática clara eu acho que foi muito bom a gente começar a falar sobre o assunto que é só o começo e agradeço também que porque como é feito reflexo vocês duas me ajudaram a fechar com chave de ouro essa minha participação na comissão de ética eu fiquei três anos na comissão de ética meu mandato está se encerrando mas nós temos pessoas excelentes aqui na comissão de ética o Daniel o Adal doutora Centiene doutora Karine que vão dar continuidade ao trabalho então obrigada a todos mais uma vez e até mais muito obrigada também boa tarde a todos e até mais Obrigado.